Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Camila de Artes e hoje vou falar para vocês um pouco sobre xilogravura. Vocês já ouviram falar sobre xilogravura? Xilogravura é um dos métodos mais antigos de impressão. Basicamente, é um carimbo feito de madeira entalhada que funciona como uma matriz para que a imagem seja transferida para o papel. Então, aqui, essa é uma obra de arte do artista J. Borges. É uma matriz de xilogravura. Olha só, é uma xilogravura, uma matriz. A xilogravura é uma madeira entalhada. Ela é feita com goivas. Primeiro, ela é desenhada, é feito o desenho sobre a madeira. Depois, ela é entalhada com as goivas, tá? Ou burios. Essa é uma impressão, tá? Aqui tá a matriz e aqui tá a impressão no papel. Olha, este aqui é o artista J. Borges, tá? O J. Borges, ele nasceu em 20 de dezembro de 1935. Aos oito anos, ele já trabalhava com o pai. E aos 21 anos, ele começou a escrever cordel. Só que como ele não tinha condições para pagar um ilustrador, ele começou a ilustrar com as xilogravuras que ele entalhava nas madeiras. Ele pegava a madeira, desenhava na madeira e entalhava a madeira e fazia a impressão. Fazia as matrizes e a impressão. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer xilogravura com bandejinhas de isopor. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês como fazer. É uma bandejinha, tinta, um pedaço de esponjinha, um lápis ou uma lapiseira e uma folha, tá? Então, assim, eu vou ensinar para vocês como fazer, tá? Ah, e uma tesoura também. Primeiro passo, vocês vão recortar esta forminha em pequenos quadradinhos. Ou, se vocês preferirem e quiserem fazer nela inteira, vocês podem estar fazendo, tá? Então, vamos lá. Eu vou recortar ela. Vamos lá, recorta. Tá? Eu quero fazer em pedaços pequenos, tá? Então, daí eu vou recortando. Recorto em pequenos pedaços, tá? Para eu poder estar fazendo várias matrizes. O que eu vou fazer? Você vai desenhar com este lápis, você vai desenhar no pedacinho de isopor. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui uma flor. Pessoal, este daqui é só um modelo de exemplo, tá? Vocês vão poder criar a própria matriz de vocês. Olha só. Eu fiz uma flor. Assim não vai parecer muito, mas aí vamos para o segundo passo. Vai pegar a tinta, a esponjinha e a tinta. Vai passar um pouquinho a esponjinha na tinta. E vai passar a esponjinha na matriz. Olha só. Vai espalhar a tinta com a esponjinha. Espalhou a tinta com a esponjinha, vai pegar a folha e vai carimbar em cima da folha. Coloca, espera demorar um pouco, espera um tempinho. Demora um pouquinho, vai passando a mão. Retira. E olha só que legal. A flor que vocês desenharam na matriz, vocês fizeram a impressão. Olha só. Dá para fazer a impressão no papel. Eu fiz essa de flor. Também fiz essa aqui de casinha. Olha que legal. De casinha. Fiz esta, que é um pedacinho só e eu consegui fazer um desenho, olha. Carimbando quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. Olha só. Ficou esse desenho super legal. E também fiz esta metadinha aqui do girassol. Que daí acabou. Eu acabei completando também. Igual eu fiz no desenho anterior. Olha só que legal. Então assim, não é difícil de fazer, tá? E vocês podem criar a matriz de vocês do jeito que vocês quiserem, tá? Agora é só vocês usarem a criatividade. Beijo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.